Elimine a gota e o ácido úrico definitivamente, com um único ingrediente. Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. O excesso de ácido úrico traz muitos prejuízos ao nosso bem-estar. Normalmente a quantidade exagerada desse ácido advém da má alimentação. Quando os cristais se aderem às articulações e a alguns tecidos circundantes, isso comumente produz a gota, que causa muita dor, sensibilidade, vermelhidão e inchaço nas articulações. Para quem tem gota e ácido úrico elevado, é importante limitar a ingestão de álcool, uma vez que interfere na eliminação desse ácido. Evitar o consumo de doces, frutose, xarope de milho, sacarose, pois eles tendem a aumentar os níveis de ácido úrico. Fazer exercício físico regularmente e manter um peso saudável é muito importante. Antes de continuarmos, se é a sua primeira vez por aqui, comente de qual cidade você nos assiste, pois assim iremos conhecer e te dar as boas-vindas. Acredita-se que a gordura aumente a produção de ácido úrico. Deve-se adotar uma dieta equilibrada, rica em vegetais, alcalinos e pobre em proteína. Evite carboidratos refinados, como pão branco, massas, bolos, doces, bebidas gasosas, chocolate, vinho tinto, carnes, especialmente as mais gordurosas, enlatados e embutidos. Corte alimentos ricos em gordura, uma vez que reduz a capacidade do corpo a eliminar o ácido úrico. A maioria dos óleos vegetais se transformam em gorduras rançosas, quando aquecidos ou processados. As gorduras rançosas destroem a vitamina E, vital no corpo e é essencial para o controle dos níveis de ácido úrico. Opte por azeite de oliva prensado, a frio em vez de usar óleo vegetal, canola, soja, milho, manteiga, margarina ou gordura nos seus alimentos. Agora vou ensinar um excelente tratamento caseiro para gota ou ácido úrico. É um remédio antigo, tradicional e que já livrou muita gente do ácido úrico e da gota. A medicina popular é isso. Tratamentos que a maioria das pessoas não dá nada por eles, revelam-se muito eficientes. É o caso dessa receita, muito simples, usada no tempo dos nossos avós, mas que caiu no esquecimento porque comercialmente não é... Veja como tudo é super simples. O tratamento dura 30 dias. Você vai tomar uma colher de sopa de óleo de rícino, 3 vezes no mês. No primeiro dia, no dia 15 e no dia 30. Faça isso de manhã cedo, em jejum. Nesse período, tome iogurte, coalhada, kefir, cápsulas de lactobacilos, enfim, algo para proteger a flora intestinal. Beba também muita água e evite bebidas alcoólicas, refrigerante, chocolate, carne vermelha, alimentos processados, miúdos e frutos do mar. É só isso. É tão simples o tratamento que não custa nada tentar, não é mesmo? O óleo de rícino vende-se em farmácia. Gostou de saber disso? Me conta aqui embaixo se esse vídeo foi útil para você. Marque um amigo que gostaria de receber essa dica. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.